Aí, mano, cheezy, mano! Agora eu lembro, Houve uma corda secreta Que David jogou E isso me ameaçou do Senhor Mas você realmente Não importa Música, você? Vai assim O 4º, o 5º O minor, o 4º O 4º O 4º A música, mano! Aleluia Aleluia Olha ele, mano! Aleluia 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 Eu fiz o meu melhor Não era muito Eu não podia sentir Então eu tentava tocar Eu contei a verdade Eu não vim Para te mentir Dayluia Aleluia Aleluia Luc해주 Aleluia 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 O que é isso? Olha, mano! Oh meu deus, mano, muito bom mano. Estes pessoal provavelmente lutaram com 150 mil e 1000 de outros super-beigas nos outros planetas que ele foi destruído, certo? E temos que assumir que ele ganhou. Eu não me importo de quantos demônios ele lutou e quantas ferramentas. Ele nunca lutou conosco. Não nos unidos. Vocês viram, mano, esse teaser? Como é incrível, mano. Não tô acreditando, cara. Eu imaginei, eu apostei. Vai ter teaser de Liga da X só, cara, e apareceu, mano. Mano, o teaser já começa com o Dark Side aparecendo, cara. Mano, aquela qualidade tá incrível, mano. Esse efeito tá muito bom, nossa. Oh, tem muita coisa nesse trailer que tem que analisar, cara. Com cuidado, tem que olhar a cada momento, nossa. Oh, muito bom. E essa música no fundo, nossa. Oh, nossa. Tá incrível, cara. Nossa. 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto